Queridos amigos da TV Aparecida, estamos já no quarto domingo da quaresma e hoje é um domingo chamado também Letare, que quer dizer alegria, porque nós estamos caminhando, vivendo, como nós já falamos no primeiro programa nosso, vivendo a oração, a caridade, a compaixão e melhorado no nosso aspecto interior, como o Papa no século IV quis, após o carnaval, que a quaresma, esses 40 dias, fosse assim de reflexão, dia da gente colocar as ideias no lugar, da gente planejar, sabe, tudo isso aí que é para ser a quaresma. Mas hoje também nós estamos aqui com a imagem de São José, porque é dia 19 de março, hoje. E São José, ele é o pai adotivo de Jesus, foi o protetor de Nossa Senhora, que a protegeu. E a Bíblia fala muito pouco dele, muita gente inventa outras coisas, mas a Bíblia fala bem pouco. Mas ela fala uma coisa, que na Bíblia é uma palavra muito forte, Jesus falou, José é o justo. E sabe que é lindo lá em Bragança Paulista, aqui no estado de São Paulo, tem uma imagem numa paróquia lá, que é São José morrendo. E daí ele está agonizando e tem Jesus do lado e Nossa Senhora pegando na mão dele. Então, ele é o pai protetor também da igreja, porque foi protetor de Jesus. Então, eu quero, através dessa oração cantada, oferecer para todos os pais também que se chamam José e que sigam o exemplo, que vocês recebam também o título de, vocês são justos. Eu já vi falar de pessoas. Teve um amigo que falou, irmã, eu não sou muito justo, mas o meu colega é. Inclusive, citou o Marcos da Mata, que trabalha na justiça do trabalho e tudo, e falou, ele é um cara justo. Então, que São José inspire todos os pais e a nossa igreja a viver mais a justiça. Então, vamos cantar essa oração para São José. A Ti, ó grande santo, nós vimos recorrer, guardar o sol teu manto. São José, ó vem nos proteger, São José, vem nos proteger, São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger, São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. Então, quarto domingo da quaresma. Já deve ter aumentado as nossas visitas às pessoas mais pobres, já deve ter aumentado vocês participarem das campanhas de alimento da CNBB, da sua paróquia, da comunidade, que nós temos também um gesto concreto que a gente vai falar que você pode participar. Então, essa campanha não é só para a gente falar, é para a gente também participar. A Biro Coração é uma campanha nacional de evangelização, de espiritualidade, mas também de gesto concreto. E você sabe que você pode ajudar, porque é muito sério isso. Inclusive, a CNBB, as paróquias entregam no Domingo de Ramos o envelope com a quantia. Ou você pode levar na sua paróquia também e daí eles mandam para a CNBB. Então, hoje, gente, nós estamos falando, por que é da alegria? Hoje é alegria. Nós, nos outros domingos, nos outros anos, nós sempre falamos de uma alegria mais pessoal, né? E esse ano, a alegria fala sobre Jerusalém. Alegra-te, Jerusalém. Que foi a cidade muito querida por Jesus, onde ele pôde colocar toda a sua vibração, todo o plano do Pai. E para o evangelho, vai colocar Jesus curando uma pessoa cega. Eu estive lá na Palestina e fui lá no lugar onde se fazem essas curas. Tinha fonte de silhuete também, entendeu? Esse cego ficou um tempo lá. Por que ele ficou parado e não conseguiu falar com Jesus? Porque ele não enxergava e não podia ir até o local. E não tinha quem o levasse. Até que um cristão, né? De verdade, ou pessoa com compaixão de coração, levou até Jesus. E ele não enxergou e Jesus falou, o que você quer? Ele falou, eu quero enxergar. Agora, um aspecto diferente que Jesus fez, se fosse outro cara, já levantava a mão aqui, até falava e pronto, já fazia um milagre assim. Jesus não faz isso. Jesus usa os meios da natureza para curar. Vocês vejam como Jesus era atual. Hoje se fala muito do barro, inclusive, né? Da argila para curar as pessoas, essas medicinas naturais. O que Jesus faz? Ele pega lama, coloca nos olhos da pessoa e depois que abençoa e tira aquela lama e a pessoa enxerga. O que ele está fazendo? Ele está usando os meios para curar. Ó, gente, a gente tem que ser bem nós aqui que estamos também no santuário, né? De Nossa Senhora Aparecida, os santuários, para a gente não fazer assim muito mágico. Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou pedir a graça de Nossa Senhora Aparecida. Mas o que você tem feito de concreto, sabe? De concreto, para que a pessoa perceba. Morreu semana passada o Frei Chico. É lá do Vale do Juquitinhonha. Ele é um músico, e é um músico bem alegre nos encontros nacionais que nós frequentamos, da CNBB. Ele ia, e ele falava muito sobre isso. Ele falava, quando eu vou dar uma bênção para a pessoa, benzer uma pessoa, ele reunia as benzedeiras todas católicas. Ele falou, eu nunca vou apenas com a bênção. Eu levo um chá. Então, eu dou aquele aspecto da medicina natural para a pessoa. Eu nunca esqueço disso. Ele tinha livros que ele escrevia. Então, ele usava... Os índios fazem muito isso. Usam a natureza, né? O povo antigo fazia isso também. Usava as ervas todas, entendeu? Então, nós precisamos usar a natureza. E cuidar da natureza. E que a nossa bênção seja concreta. Você veio pedir a graça porque você está com a dor na perna, tudo. Você tem que falar, é isso. A Nossa Senhora vai ajudar. Ou São Judas vai ajudar. Ou o Pai Eterno vai ajudar. Só que você tem que procurar os meios. Porque Deus deu os meios. O médico estudou a ciência, a medicina, as plantas. Então, você tem que indicar isso aí. Para que a nossa fé não seja um negócio mágico apenas. Mas uma coisa concreta que vem, inclusive, de fato, sarar a pessoa. Então, esse é o evangelho de hoje. Que nós precisamos valorizar, assim, a cura das pessoas com os meios que nós temos na natureza e na medicina. Às vezes, a pessoa fala, né, da doença. Você fala, mas você já foi, assim, num médico, numa pessoa, num posto de saúde. Ah, mas eu não tenho com quem levar. Então, tá aí a caridade. Eu sempre falo isso para as pessoas. A vizinha que sai da sua casa. Que conduz a outra vizinha até o doutor. Espera lá. Vai, leva a pessoa. Isso que é o mundo que a gente quer. Isso que é o mundo que Jesus quis. Para a gente viver feliz. Sem aqueles muros cadeados. Os ricos estão presos. Cadeado. Para ele sair, ele tem que abrir meu porto. Daí, o funcionário tem que vir. Eu vi ter uma minha irmã. É assim. Entendeu? Os outros não. Os outros são mais livres. Você pode abrir as portas. Eu fui em Nova Trento. Eu tirei até fotografia, irmã. Nova Trento é lá no Santuário Santa Paulina, né? No Santuário Santa Paulina. E daí, eu peguei e tirei uma foto da casa do prefeito. Que é bem do lado da paróquia. O muro do prefeito. Eu levantei a perna e atravessei o muro. O Tiago estava comigo. O Tiago foi dar o curso lá. Entendeu? Para mostrar. Quer dizer, eles criaram um clima desse na cidade deles. Que não precisa erguer muro. As casas. Fazem as casas lindíssimas. Depois, põe um muro enorme. Ninguém vê nada. Para que você fez, então? Ninguém vê nada. Nem você mesmo consegue ver. Então, queridos. Hoje, a lição do cego para nós. Então, nós vamos cantar agora. Um canto que vocês vão gostar. Que muita gente sabe. Que é para cantar também. Na campanha da fraternidade. Que nós estamos vivendo a campanha da fraternidade. Dá-lhes vós mesmos de comer. Tem o hino da campanha que nós já cantamos aqui. E agora nós vamos cantar esse canto. Que é que Jesus fala. Quando ele multiplicou o pão e o peixe. E os apóstolos queriam dispensar o povo. Ah, dispensa, senhor. Porque é muita gente para comer. E falou, não. Vocês mesmos vão dar de comer para eles. Aí acharam a maneira. Então, vamos ver? Tanta gente vai andando Na procura de uma luz Caminhando na esperança Se aproxima de Jesus No deserto sente fome O Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra Vai abrindo o coração Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Quando o pão é partilhado Passa a ter gosto de amor Quando for acumulado Gera morte e traz a dor Quando o pouco que nós temos Se transforma em obração O milagre da partilha Serve à mesa dos irmãos E agora? Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer No aparte da Eucaristia O Senhor vem ensinar Que o amor é verdadeiro Quando a vida se doar Peregrinos, caminheiros Vamos juntos como irmãos Vamos juntos como irmãos Na esperança repartindo A palavra é o mesmo pão E agora vocês? Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Deus nos fez a sua imagem Por amor acreditou Temos vida e liberdade Temos vida e liberdade Tantos dons nos confiou Responsáveis pelo mundo Para a vida promover Desafios que nos chegam Vamos juntos resolver Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Queridos espectadores Queridos amigos Família dos devotos Mirins Todos que nos acompanham Que esse canto Dá-lhes vós mesmos de comer Perpasse toda a nossa quaresma A nossa vida E nós fazermos o milagre acontecer Com a nossa solidariedade Obrigada Deus nos abençoe Dá-lhes vós mesmos de comer E eu me arrepi Eu me arrepi Eu me arrepi E eu me arrepi E eu me arrepi Perió Ou Eu me arrepi Obrigado.